Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Daniela Ignácio Amorim, ela é enfermeira e também ela faz parte da equipe técnica do setor de epidemiologia, da vigilância epidemiológica aqui de Três Lagoas. É a nossa entrevistada do dia pra gente falar sobre os casos de Covid, gente, porque infelizmente uma criança de apenas dois anos morreu vítima da Covid-19. Pra gente entender um pouquinho mais o porquê de tantos casos, a gente convidou a Adriana, a Daniela, pra estar aqui nesta manhã. Daniela, obrigada, seja bem-vinda, viu? Obrigada, bom dia. Daniela, vou começar falando sobre essa morte, né, dessa criança, que muita gente acabou ficando aí preocupada, né, em alerta, assustada, porque uma criança de apenas dois anos, geralmente a gente fala de morte de Covid, quando se trata de pessoas idosas, pessoas que têm comorbidades. E essa criança, qual que é o histórico, o que vocês têm a dizer sobre esse caso? É, essa criança de dois anos é uma criança saudável, sem comorbidades, mas infelizmente teve o quadro agravado muito rápido e acabou vindo a óbito, assim, a gente até está procurando, né, as respostas aí do porquê, como, mas como a gente até tinha comentado, mesmo se passando dois anos aí de pandemia, o Covid ainda é novo, a gente nunca sabe o que pode esperar. Exato, e essa criança, na verdade, o histórico dela, ela veio do exterior, né, não é? Sim, ela tem o histórico de ir residir no exterior e vir para o Brasil agora no final do ano, e infelizmente aconteceu aí essa fatalidade. Pois é, ela veio passear, viu, gente, não era moradora de Três Lagos, estava passeio em Três Lagos, infelizmente acabou morrendo aqui na cidade, essa criança morava no exterior, e a gente não divulga dados aí, detalhes da criança, até para não expor a família, mas fica esse alerta que infelizmente a Covid está aí, não acabou, apesar de dois anos já de pandemia, da vacinação, inclusive tem feito vítimas e criança, que a gente lamenta muito. Mas esse mês de dezembro, Daniela, Três Lagos tem registrado um aumento considerável nos casos de Covid, já foram mais de 500 casos só neste mês? Já, já foi. Na verdade, de 14 de dezembro ali, mais ou menos, até a data do dia 27, já são 600 casos, mais ou menos, positivos aqui na cidade. Por que desse aumento, Daniela? Então, o aumento, ele está ligado, assim, quando começou 2022, a gente já começou ali com 2 mil casos, mais ou menos. Baixou muito ali em meados de março, ficou nessa constante, baixinho, baixinho. Quando chegou no final de novembro, começou a subir. E ali do dia 14 até o dia 27, foi para 600 casos, e aí a gente já teve dois óbitos, né, tanto essa criança quanto o idoso, há 11 dias atrás. O aumento, ele está ligado principalmente às medidas, assim, de segurança, as pessoas não estão usando máscara mais, né? E, infelizmente, elas começam com sintomas e continuam sem usar máscara pela cidade. E a gente sabe que a Covid, ela transmite muito facilmente. Então, a gente acredita que esse aumento dos casos está ligado principalmente a essa falta de cuidado, né, de cada um ali, de se isolar, de usar a máscara quando está com algum sintoma. Você acredita, Daniela, então, que o número, ele possa ser muito maior do que esses 600 registrados, já que tem muitas pessoas com sintomas, mas essas pessoas não fazem o teste? Sim, com certeza tem essa subnotificação aí, que a gente não consegue ter um controle, tanto de pessoas que não se isolam, não fazem o teste e continuam passando, porque a vigilância epidemiológica só sabe que tem positivo quando alguém faz o teste. E o autoteste também, que agora ele é vendido. A gente não tem o controle sobre o autoteste. O autoteste é paralelo. A pessoa faz em casa e se ela quiser contar para alguém, ela conta, se não quiser, não conta. E, infelizmente, a gente vê que tem muita gente tratando como se fosse uma gripe, né, que, na verdade, para algumas pessoas tem esses sintomas como gripe, só que o problema é que as pessoas transitam por aí normalmente como se fosse uma gripe simples, comum, e acaba transmitindo para outras pessoas. E eu sempre falo, né, e eu até gostaria que você reforçasse isso, vai muito do organismo de cada um. Para cada pessoa, o vírus pode se comportar de uma maneira diferente, né, o organismo, né? Sim, com certeza. Cada pessoa é única. Então, a gente não sabe como a Covid vai reagir no seu corpo, no meu, a gente não sabe. Infelizmente, quando a pessoa começa com sintomas respiratórios, ali, uma coriza, uma garganta arranhando, ainda se tem essa cultura de pensar assim, não é comigo, nunca, imagina, não vai ser Covid, isso não vai acontecer comigo. É rinite, é sinusite, é alergia. Sempre, né, é gripe. Mas não que é Covid, que agora o Covid pode ser básico, né? Estou com sintoma de gripe, pode ser Covid, sim. E aí você fala para a pessoa, você está com, não pode ser Covid, não, acho que é gripe e tal, mas já fez o exame, não, aí como que sabe, né? Exatamente. Tem que fazer o exame, né? Porque, gente, é o que a gente está falando, infelizmente as pessoas estão morrendo, às vezes algumas pessoas falam, ah, já tomei a vacina, é, está leve, sintomas, mas o problema é que tem outras pessoas que podem reagir de uma maneira diferente, conforme a Daniela está explicando, principalmente quem tem comorbidade, as pessoas idosas, essas pessoas são as pessoas que têm um maior risco de contrair o vírus, né? Sim, esse é o grupo mais vulnerável mesmo, os acamados, né, agora no final de ano as pessoas estão viajando para visitar seus parentes, então assim, vamos ter cuidado com essa população mais vulnerável ali, idoso, talvez uma criança com alguma comorbidade mais séria, né, pessoas em tratamento quimioterápico também, né, vamos ter cuidado, vamos ter zelo aí pela nossa família. Preciso pensar no próximo, né, Daniela? E se as pessoas forem estar juntas, evitar também esse muito contato, abraço, né, embora a gente saiba que as pessoas querem estar próximas, mas tem que tomar esses cuidados, né? Exatamente, eu acho que todo mundo estava querendo dar esse, essa aliviada mesmo, assim, de querer rever seus amigos, seus familiares, principalmente no final do ano, e é bem quando começa o aumento da Covid, né, quando começa a parte de confraternização de empresa, quando começam as festas, agora é Natal, Ano Novo, as pessoas se reúnem mesmo, mas é preciso ter muito cuidado, é preciso pensar, é preciso pensar, ter essa consciência de que, poxa, eu estou com algum sintoma respiratório, eu não vou sair abraçando o restante da minha família, né, eu vou buscar me curar primeiro, eu vou fazer o teste, vamos ver o que pode ser, e depois eu consigo aproveitar muito melhor com a minha família. E o uso da máscara, você inclusive está usando máscara aqui no nosso estúdio, para quem está acompanhando pelo rádio e não está vendo a Daniela, para quem está pelas TVs e redes sociais, consegue ver, a Daniela está de máscara, e é isso, é o recomendável. Você acredita na volta do uso da máscara, Daniela, de novas recomendações, novas medidas restritivas por conta desse aumento, você já tem conversado isso no município? Olha, o uso da máscara, ele é recomendado, ele não é mais obrigatório, mas a gente recomenda sempre. Aos que têm sintomas, eu, por exemplo, estou usando hoje, porque eu não conheci o ambiente, então eu não sabia se ele era muito pequeno, se era grande, se tinha muitas pessoas. Então, eu não conheço, eu vou de máscara, entendeu? Não tem problema, mas ainda, embora as pessoas não estejam usando assim, elas pensam que quem está de máscara é só quem está doente, né? Mas a gente pede. Bom, a gente fala assim, medida restritiva. Mais importante do que impor qualquer tipo de medida restritiva para Três Lagoas, é conscientizar essa população do afastamento, do uso da máscara em caso de sintomas, né? Ou, como eu fiz, não conheço o ambiente, foi de máscara. Depois a gente resolve, né? Mas, então, sobre medida restritiva, é mais importante pensar na conscientização das pessoas, né? Ao invés de impor. E a vacinação, Daniela? Como que está? Tem muita gente que a gente até havia conversado com a Humberta e estava muito baixa, a terceira e a quarta dose. Muita gente deixou de completar o esquema vacinal, né? É, como a Covid deu uma baixada, as pessoas esquecem. As pessoas esqueceram, na verdade, de completar ali o ciclo da vacina, o que é muito importante. Principalmente o grupo de comorbidade tem até uma vacina a mais. Hoje, em Três Lagoas, tem a vacina aí a partir dos seis meses de idade, até menor de cinco anos para crianças com comorbidades. E depois de menor de cinco, até doze anos, tem que ir na unidade, fazer o agendamento, tudo, né? E para a população adulta está liberada para todo mundo, mas todo mundo esqueceu de completar. A gente vê aí, gente, em pleno 2022, com uma dose de vacina, nenhuma dose de vacina, tem duas e está pensando se vai tomar o reforço ou não. Pois é. É que a gente ouve muito, né? As pessoas falarem, ah, não, mas eu já tomei a vacina, ou tal pessoa tomou a vacina, contraiu a Covid. Não quer dizer que a pessoa não vai contrair, mas quem está com a dose de reforço, quem tomou a vacina, os sintomas devem ser mais leves, né? Caso venha contrair, né? Sim, a vacina, ela não é cura, né? As pessoas pensam ainda que vacina é cura. Que vai prevenir de pegar a Covid. A vacina, ela é uma ajuda na prevenção, né? A vacina, ela vai te ajudar. Então, é importante completar, fazer o ciclo completo da vacina. Tomar todas as doses e ela pode te ajudar a ter uns sintomas mais leves dessa Covid. Até a gente está falando muito de casos de gripe. A gente sabe que nessa época do ano também, período seco, sempre aumenta. A gente vê muita gente com coriza. Qual que é a diferença da Covid para a gripe, os sintomas da Covid? Infelizmente, a gente tem vários casos de Covid com sintomas completamente diferentes. Tem gente que tem diarreia, por exemplo, e não tem coriza. Tem gente que tem coriza, tem febre, fica ali prostrado, tem dor de garganta. Tem todos os sintomas característicos. Aí a gente pensa, não, é Covid porque está muito grave. Mas não. Tem gente que só fica espirrando ou com tosse e é Covid. Não tem como a gente falar assim, Covid é assim. É só assim. Na verdade, está com sintomas que seja de gripe qualquer. O ideal é procurar uma unidade de saúde e fazer o exame, né? Todos os postos de saúde têm oferecido os exames? Como que está? Isso, é importante não esperar o quadro agravar para procurar assistência médica, né? Todos os postos hoje em Três Lagos, eles possuem os testes, tem teste rápido. Chega na unidade, fala o que está sentindo, conversa com o médico. A equipe toda da unidade de saúde vai te dar todas as orientações sobre isolamento, sobre atestado médico no caso do trabalho, né? Ou escola. E vai te dar a orientação do uso da máscara, o que você tem que fazer. Então, é muito importante procurar o atendimento, principalmente o teste. O teste a gente consegue ter esse controle também de quantos positivos está saindo ou não. Isso é importante, né? O município ter esse controle para saber como que está a situação. E você sabe qual que é a variante que está circulando aqui em Três Lagos? Não, agora para o final do ano, com esse aumento, não teve essa pesquisa de variante aqui no município. Hoje tem pessoas internadas no hospital com Covid? Nós temos pessoas suspeitas internadas e temos positivos também internados, tanto enfermaria quanto UTI. Olha, gente, está vendo a situação, né? Infelizmente a Covid voltando a fazer vítimas, duas pessoas já morreram nesse mês de dezembro, tem pessoas internadas no hospital, então fica a dica de tudo isso que a Daniela disse, né? Vai ter agora a virada do ano, a gente sabe que todo mundo que está junto, que está abraçando, mas não custa tomar as medidas necessárias, né? Cada um fazer a sua parte, as medidas restritivas. Está com gripe, né? O ideal é ficar em casa, usar a máscara, o ideal mesmo é procurar as unidades de saúde. Faça o teste, se tiver com Covid tem que ficar em isolamento. Se não tiver, se tiver gripado, usa a máscara que evita também transmitir para outras pessoas, né? Exatamente. O teste que é oferecido pelo SUS mesmo na unidade de saúde é o teste rápido. É o mesmo do particular. Vai, faz o teste, espera o seu resultado, né? Conversa ali com seus familiares. Muito importante que enquanto você está esperando para fazer esse teste, você mantém o seu isolamento, porque você não sabe o resultado ainda. Então tem gente que faz errado, fala assim, vou ali fazer o teste e volta para o trabalho. Não, faz o teste, fica lá ou vai para a sua casa, espera, né? Qual que é o ideal para se ficar isolado quando você está com sintomas ali, Daniela? O ideal do isolamento? O ideal do isolamento é sete dias a partir do início dos sintomas. Então começou os sintomas, vai ao médico, fala assim, ó, comecei tal dia. Ele vai te dar as orientações sobre o isolamento certinho, mas é no mínimo sete dias. E qual que é o ideal para se fazer o exame? Porque tem um período lá, às vezes as pessoas fazem, dá negativo, mas porque não procurou dentro do tempo correto, né? Isso, por isso que a gente fala, o teste negativo não é para você, não estou com Covid. Se você ainda tem sintoma, continue o isolamento, né? Porque pode ser que o teste não pegou ali no período, pode ser que você não tenha certeza de quando começou ou não. Tá certo, Daniela. A gente quer agradecer pela tua presença, viu, ao vivo aqui no RCN Notícias, para trazer esses esclarecimentos, essas orientações que são bem importantes, principalmente agora nesse momento, né, de confraternização, de festividades. Muito obrigada pela sua presença e fica à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigada, tá, por ter convidado a Vigilância Epidemiológica para ter aqui hoje. Eu falo em nome da equipe, na verdade, não, porque a gente não trabalha sozinho. A gente é uma equipe dedicada, né, ao município. A gente está ali sempre tentando alertar todo mundo, ó, está aumentando isso, está aumentando outras doenças. Então, eu deixo aí de consideração para o pessoal se cuidar mais, ter essa consciência de cuidar do outro, de lembrar que a Covid é extremamente transmissível, né? Então, vamos cuidar, vamos cuidar da nossa família, dos nossos amigos, tá? Para a gente continuar, para não aumentar novamente, né, todos esses casos e infelizmente as mortes. Exatamente, para que não tenhamos novas medidas restritivas, né, né? Exatamente. Obrigada, viu? Feliz Ano Novo para você. Feliz Ano Novo. Bom trabalho.